Vai, 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 vai! A porta fechada? Pesta aqui para dentro! Avança! Um, dois e três só! Tô bagueira aí! 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 Fala mais bandeira, fala mais bandeira Fala mais bandeira, fala mais bandeira Fala mais bandeira Fala mais bandeira Uma extração só com a pressão da água Cria um corredor aqui Fecha De pé o dois, observe o compartimento Aliviou uma boa parte dos apoios Só com a pressão da água Não puxa o ar!